Pessoal, trago pra vocês novidades, tá? Quem aí gosta de começar a semana com novidades, não é mesmo? Eu sempre compartilho aqui com vocês todas as alterações dos bancos, o que realmente mudou, o que traz de novo, enfim, todas as alterações que os bancos fazem, eu compartilho com vocês justamente pra que vocês fiquem o quê? Bem antenados, bem informados de tudo que está acontecendo. E neste vídeo não é diferente, tá? Eu trago pra vocês todas as alterações dos bancos, o que realmente vai acontecer nesta semana, tá? O que tem de novo nessa semana. Então, eu vou pedir pra que você fique comigo até o final deste vídeo, pra que você não perca a informação. E também vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos a me seguir lá no Instagram, aprenda mais com o signado. Todo dia tem informação nova, todo dia tem conteúdo importante pra vocês através do Instagram. Então, vamos lá, pessoal? Vamos conversar um pouquinho. Muitas alterações, como eu disse, muitas coisas novas para este começo de semana, muitas novidades, né? Eu sempre compartilho tudo com vocês. Por quê? Vocês precisam estar sabendo, né, exatamente o que está acontecendo, acontecendo, seja nos bancos, seja no mundo do consignado. Às vezes você precisa fazer determinada situação, vai ver, aquele banco não está atendendo mais, né, determinada situação que você precisa. Então, através aqui do canal, vocês ficam bem informados, por isso que é importante, né, você ser inscrito aqui do canal. Por isso que é importante você não perder nenhum conteúdo, tá? Toda vez que tiver vídeo novo, você assiste pra que você realmente fique muito bem informado. Vamos lá, então, pessoal? Vamos começar as nossas informações. Olha só. Banco Crede Sexta. O Crede Sexta é o Banco Master, tá, pessoal? Pra quem não sabe, Crede Sexta é o Banco Master. Olha só. Liberada a digitação de cartão benefício Crede Sexta para o público maior de idade que possui representante legal. Então, olha só. Você que é representante legal, não conseguiu fazer o seu cartão benefício, mas tem que ser somente maior de idade. Se for menor de idade o beneficiário, não pode fazer, tá? Mas se for maior de idade, olha só. Banco Crede Sexta agora operando também com o cartão benefício, já está liberada a digitação. Então, se você precisar, se é o seu caso, você tentou em algum banco e não conseguiu, pode nos chamar aqui, ó, através do nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo, que eu vou te passar todas as informações. Então, primeira informação boa, hein? Começamos a semana com boa informação, não é verdade? Agora, olha só. Informação do Banco C6, tá? O número da ouvidoria cliente mudou. Então, anotem aí qual que é o telefone agora da ouvidoria do Banco C6, tá? Olha só. 0800-660-6060. Então, vou repetir para vocês, de outra forma. 0800-660-6060, tá? Esse atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das nove da manhã às 18 horas, tá? Então, se você tiver algum problema com o Banco C6 e vai precisar acionar a ouvidoria do banco, mudou o telefone, tá? É esse que eu acabei de passar aí para vocês, tá certo? Agora, vamos de informação do Banco Banrisul. Olha só. Liberada a digitação de cartão de crédito consignado INSS no Banco Banrisul. Então, muitas pessoas podem ter tentado o cartão consignado, não é o cartão benefício, é o cartão RMC, tá? Se é o seu caso, você tentou fazer o cartão consignado por algum banco e também não conseguiu, temos a opção agora de fazer pelo Banco Banrisul, tá certo? Então, essas foram as alterações desta semana, tá? As modificações que nós tivemos nos bancos. Então, notícia boa. Começamos aí com o Crede Cesta fazendo para representante legal maior de idade. Temos também o Banrisul agora atendendo o cartão consignado. Então, enfim, muita coisa boa neste começo de semana. Assim que tiver maiores informações, outras alterações, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá certo? Então, agora, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!